Nós recebemos também, através do nosso Pacho Zap, a reclamação dos moradores de Fernão Velho sobre dois postes de alta tensão que estão prestes a cair, que ficam ali na ladeira Pontes de Miranda, que dá acesso ao bairro. Um deles está dentro de uma cratera. A comunidade está alegando que aguardam a solução há sete meses. Mas até agora nada. Vamos trazer os detalhes com a Maria Maciel aqui no nosso fenômeno. Maria. Nossa preocupação é que esses postes venham a cair e o pior acontecer, porque essa aqui é uma das vias principais, tanto ao bairro de Fernão Velho como a BC Rio Novo. O Laerte está preocupado e não é para menos. Um dos postes da ladeira de Fernão Velho está com uma rachadura no concreto. Já esse outro está dentro de uma cratera que se abriu na barreira. O poste está tão inclinado que quem olha pensa logo que vai cair. Ele vem aumentando. Inclusive até coloquei um pau ali e ele cada vez mais vai afundando. Esse aqui já está, o outro também já está caído também, está pendido também. Laerte diz que a situação está assim há meses. A gente já entrou em contato com a Equatorial, isso já faz uns sete meses. Falaram que ia mandar uma equipe e até hoje nada. O medo de acontecer um acidente é grande. Por isso os moradores pedem uma solução para o problema. Porque aqui tanto passa carro que nem vários pedestres também aqui, né? Nessa ladeira aqui do bairro de Fernão Velho. A gente quer que a Equatorial realmente venha e resolva o problema, né? Antes que aconteça o pior, né? Os dois estão na situação complicada. Eles estão ali num raio de uma erosão muito grande no local, inclusive, onde já correu-se riscos. Naquelas chuvas que nós tivemos em 2010, em 2020, em 2022, não foi? Naquelas chuvas fortes, tivemos problemas sérios ali. Tanto é que essa ladeira foi interditada. Enfim, então o posto praticamente ele está... Esse buraco está se abrindo e a parte que segura o posto está ficando quase que ali, né? Enfim, não está ficando firme na localidade da base do posto, que é um risco muito grande que ele cai. Tanto é que ele está cada vez mais pendendo até cair. Sobre esse problema, nós entramos em contato com a Equatorial e estamos aguardando respostas da Equatorial sobre essa situação. Vamos ir lá para ver se concreta o local, bota o posto na posição legal e dá uma concretada ali ao redor, para que o posto tenha mais firmeza ali, inclusive, fique mais estável, mais tranquilão, evitando que aconteça o pior. Não vamos deixar que aconteça o pior para depois resolver, né? Vamos torcer. O recado está dado da população de Fernão Velho que cobrou, tá bom?